Após 50 anos de abandono, o castelinho da Rua Apa foi reaberto no centro de São Paulo. O prédio passou para as mãos do governo federal, virou ferro velho, acumulou uma série de histórias sobrenaturais. Dizem que o local lá é amaldiçoado, não assombrado. Deixa eu dar uma olhada na reportagem. Tinta fresca em paredes com 100 anos de história. O trabalho novo reconstruiu detalhes do passado, de uma casa luxuosa, que foi um marco no bairro de Santa Cecília, no começo do século XX. A restauração custou R$ 2,8 milhões, financiada pelo Ministério da Defesa e Cidadania do Governo do Estado. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito de São Paulo, João Dória, estiveram na inauguração. Então a cidade de São Paulo ganha o castelinho totalmente restaurado, ele estava ameaçado até de ruir, e de outro lado o Clube de Mães vai fazer um belíssimo trabalho social de capacitação de pessoas, de atendimento social a quem precisa. Uma obra importante, significativa. Tem o restauro, tem a cultura, como lembrou o Márcio também, a memória deste bairro e desta casa, mas tem sobretudo a sua memória. A parte externa do famoso castelinho da Rua Apa com a São João, no centro de São Paulo, foi restaurada exatamente como o projeto original. Os detalhes destruídos pelo tempo foram reconstruídos depois de um trabalho minucioso de pesquisa deste arquiteto. O início do trabalho foi a gente investigar a parede, como é a composição da argamassa, como é a disposição dos tijolos, e aos poucos a gente foi revelando, o prédio mesmo nos diz como que ele foi feito, e aí com base nessas informações a gente fez a restauração dele. Um dos desafios para a restauração foi recriar as estruturas metálicas das portas e janelas. Foi usada a mesma técnica da época da construção. Eu não podia usar solda nem parafuso. Pode ver que não tem um ponto de solda, não tem nada. É tudo braçadeira, feito de desenho, feito no fogo. E existe poucos serraleiros que fazem isso daí, né? Os cômodos ganharam visual moderno do lado de dentro, mas o edifício foi inspirado em castelos medievais franceses. Foi projetado por um arquiteto trazido especialmente de Paris para a obra. Demorou cinco anos para ser construído, entre 1912 e 1917. Este piso foi recriado a partir de fotos do original, com o mesmo desenho e medidas. O castelo foi palco de badalados eventos artísticos da família Guimarães Reis, mas em 1937 a proprietária e os dois filhos foram encontrados mortos aqui. Um caso até hoje sem solução, mas que rendeu ao edifício fama de mal-assombrado por décadas. Ficou abandonado por quase 50 anos e virou refúgio de moradores em situação de rua. Muito, muito feio, muito feio. Ninguém tinha coragem de entrar aqui dentro. Eu nunca pensava de ter uma obra dessa, jamais dessa forma, né? É até emocionante, muito emocionante. A gente chega a chorar. Há dez anos o imóvel foi cedido ao Clube das Mães do Brasil, uma ONG que atende moradores em situação de rua desde 1993. O sonho de vê-lo restaurado foi da fundadora, dona Maria Ulina, que trabalha em um prédio ao lado do Castelinho. Agora ele faz parte da ONG. Ele vai ter diversas atividades, como eventos, corporativas, a gente vai querer alugar ele, porque nós precisamos de dinheiro para poder manter o prédio, manter o segurança, manter toda a estrutura do prédio, né? Mas fora isto, a gente vai ter uma boa parte dos nossos projetos sociais aqui dentro. Então nós vamos ter oficinas, como culinária, que nós vamos trabalhar com a criança. Nós vamos ter música, oficinas de música, oficinas, vamos ter sarau aqui. Vamos fazer o prédio viver.